Fala galera, é hora de atualizar o seu celular no TecnoCell. Segundo informações publicadas pelo site oficial, o WhatsApp deve começar ao longo deste mês a eliminar contas que fazem o uso de versões não oficial do seu aplicativo de mensagens. Todos os links necessários estão na descrição desse vídeo. Antes de começar, deixe seu like para incentivar, assim eu posso trazer mais conteúdo e atualizações para você e caso tenha qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu vou tentar te ajudar. Vamos lá! A empresa refere-se à ação como banimento temporário, indicando a possibilidade de que as eliminações possam ser revertidas. Mas não oferece mais detalhes sobre essa parte específica. Teoricamente, programas como GB WhatsApp e WhatsApp Plus podem se tornar inutilizados no futuro bem próximos. Usuários passarão a receber, dentro dos aplicativos não oficiais, mensagens da própria empresa informando-os sobre o banimento temporário. Obrigado a todos que assistiram, não esqueçam de se inscrever, compartilhar com seus amigos e deixar aquele like. Até a próxima!